Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a nossa consultoria gratuita 011. O que é essa consultoria gratuita? Toda quarta-feira, 7 horas da manhã, eu venho aqui no meu Instagram, arroba Marino Vinícius, faço uma consultoria gratuita, que nada mais é do que uma live, uma transmissão ao vivo, onde eu aguardo chegarem as tuas perguntas aqui embaixo nos comentários. Tu me faz as tuas perguntas e eu me dedico a te prestar uma consultoria de forma 100% gratuita. Exatamente assim que funciona. Eu fazia mentoria financeira, eu fazia consultoria financeira até, Fabiana, bom dia, seja bem-vinda, até maio de 2019, até o dia 21 de maio de 2019. E aí, depois do dia 21 de maio, eu parei. Só que várias pessoas vieram me procurar porque acreditavam que precisavam tirar dúvidas para conseguir romper algumas barreiras e investir bem o seu dinheiro. E aí, desde lá, eu percebi que até dezembro, de junho até dezembro, eu percebi essa dificuldade que muitas pessoas tinham. Só que, em virtude de eu querer dar 100% da minha atenção para os meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta, eu não faço consultoria hoje mais. Só que eu pensei, poxa, existem pessoas que estão precisando romper algumas barreiras que sozinhas elas talvez não consigam, como algumas vezes eu precisei romper algumas barreiras lá atrás. Então, o que eu posso fazer? Posso fazer um quadro em que toda quarta-feira eu venha dar uma consultoria gratuita para a galera por meio de uma live. E é justamente isso que a gente faz. Então, qual a tua missão a partir de agora? Mandar as tuas dúvidas e perguntas aqui embaixo se tu está assistindo essa transmissão ao vivo. Se tu está assistindo a gravação, aí é só aguardar que vai ter várias dúvidas respondidas aqui para ti. Certo? E se essa é a primeira vez que tu está assistindo o conteúdo meu, uma aula minha, muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho, eu sou o criador do método do Programa Investidor Sempre em Alta, onde o meu objetivo é justamente ensinar pessoas comuns, assim como eu, a investirem o seu dinheiro de forma simples e terem alta rentabilidade nos seus investimentos, tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. E vamos logo começar, já vou pegar perguntas aqui que eu já recebi e vou começar a responder. Após a Semana do Investidor Sempre em Alta, terei condições de iniciar investimentos em ações? Após a Semana do Lucro Certo, sim. A Semana do Investidor Sempre em Alta não está rolando. O que é isso essa Semana do Lucro Certo? A Semana do Lucro Certo é um evento 100% online, 100% gratuito e 100% inédito, que eu não sei se eu vou repetir mais alguma vez. Importante eu falar isso porque é verdade, eu não sei se eu vou repetir mais alguma vez. E nessa Semana do Lucro Certo, eu estou ensinando passo a passo para você conseguir lucrar na Bolsa de Valores, tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda. Sim, tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda. Tem como fazer isso, porque a Bolsa de Valores é muito mais do que somente o investimento em ações, que é o que todo mundo está eufórico querendo investir agora. Mas as ações fazem parte do processo, fazem parte da estratégia. E a semana está rolando do dia 27 de janeiro, segunda-feira agora, até o dia 2 de fevereiro todas as aulas vão estar no ar. E aí na segunda eu divulguei o primeiro vídeo, a primeira aula. Hoje às 8 horas da manhã, hoje quarta-feira, dia 29 de janeiro, às 8 horas da manhã vai para o ar a segunda aula da Semana do Lucro Certo e na sexta vai a terceira aula da Semana do Lucro Certo para o ar. Então se tu verdadeiramente quer aprender a lucrar tanto nos momentos de alta quanto de queda da Bolsa de Valores, tu precisa participar da Semana do Lucro Certo. Vinícius, como que eu faço para participar da Semana do Lucro Certo? Basicamente vai no meu perfil no Instagram, depois que a gente terminar a live aqui, se estiver ao vivo comigo, certo? Vai no meu perfil no Instagram, arroba Marino Vinícius e aí lá no meu perfil tem um link. No link, clica nele, quando tu clicar nele vão abrir outros dois links. E aí o primeiro deles é para tu te inscrever, que na verdade não é nem para se inscrever, é para tu já acessar direto as aulas da Semana do Lucro Certo. E aí qual foi a pergunta aqui? Depois da Semana do Lucro Certo, terei condições de iniciar o investimento em ações? Mas sem dúvidas, certamente tem condições de iniciar o investimento em ações. Até porque na terceira aula eu mostro qual é o meu passo a passo. Qual o passo a passo que eu e todos os meus alunos, todos nós utilizamos para selecionar as melhores ações da Bolsa de Valores. Tem uma aula que o tema é só isso. Como selecionar as melhores ações da Bolsa de Valores. E as outras duas aulas, a aula de segunda-feira e a aula que vai pro ar hoje, são justamente aulas que dão a base toda para tu conseguir selecionar as melhores ações da Bolsa e mais do que isso, conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas. Certo? Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Tem algum vídeo de porquê e como tu identificou que deveria e poderia sair do Exército Brasileiro? Vamos lá, gente. Sobre a minha história um pouquinho. Tem muita gente que não sabe, algumas pessoas sabem, mas eu era primeiro tenente do Exército Brasileiro até o dia 22 de junho de 2019. No dia 22 de junho de 2019, eu larguei o meu emprego, eu me demiti, eu já não dependia mais daquele salário para sobreviver, então eu simplesmente me demiti para fazer algo que fazia o meu coração cantar, para eu realmente fazer algo que desse mais significado na minha vida. Nada contra quem é militar, eu adorava ser militar, mas não era aquilo que fazia o meu coração cantar. Não era aquilo que eu fazia eu acordar cedinho e vim aqui fazer uma live para tirar dúvidas, para responder perguntas de pessoas que querem aprender a investir para terem mais qualidade de vida, por exemplo. Então, eu tomei essa decisão. E aí, a minha história, todo o passo a passo, de onde eu saí até onde eu cheguei, por que eu tomei cada decisão, eu conto na primeira aula da Semana do Lucro Certo. Vou aproveitar, vou até economizar tempo aqui da consultoria gratuita e te indicar. Lá na Semana do Lucro Certo, eu conto qual é toda a minha trajetória. Quando eu comecei a investir, no que eu comecei a investir, quais foram os erros que eu enfrentei, o que eu aprendi depois de perder milhares de reais e como eu cheguei no método que eu uso hoje, que me permitiu largar o meu emprego. Abrir mão de um salário de 8 mil reais por mês, com direito a férias, décimo terceiro, adicional de férias e vários outros benefícios que a gente tem por aí, tá? Então, essa é a minha história, só que se eu for contar aqui, eu vou levar muito tempo. Então, tem lá. Já é ótimo que tu assista a Semana do Lucro Certo, vai aprender muito e vai conseguir aprender a lucrar tanto nos momentos de alta quanto de queda da bolsa. Inclusive, se tu for lá na primeira aula, tu com certeza vai conseguir ver a minha história. Onde eu conto exatamente como eu identifiquei que eu deveria sair do Exército Brasileiro, qual foi a minha trajetória até lá. E poderia... Bom, aí... Interessante isso, ó. Tem algum vídeo de porquê e como tu identificou que deveria, que deveria eu conto lá. Mas que eu poderia, isso é um cálculo que tu vai ter que fazer. Tu vai ter que pegar qual o tamanho da renda mensal que tu precisa, tá? Quanto custa o teu padrão de vida. E aí, tu tem que ver se os teus investimentos te entregam uma rentabilidade que vai fazer tu conseguir bancar esse padrão de vida. Isso aí vai ter que dizer, opa, eu posso sair e não trabalhar mais. Outro aqui. Quais pontos você foca em uma análise na empresa que tem interesse? Vamos lá. Sobre análise de ações. Bem semelhante à primeira pergunta, tá? Sobre análise de ações. Quais são os pontos que valem a pena, né? Bom, quando a gente investe em ações, a gente tá buscando o quê? Ter alta rentabilidade no investimento. É isso que a gente quer. E aí, a nossa busca, muitas vezes, é por identificar as ações que vão mais se valorizar. Só que tem uma coisa que é interessante, né? A maioria das pessoas, muitas vezes, tá interessado em quanto vai chegar o preço de uma ação. Quanto que uma ação vai valer. Só que, qual é o grande problema disso, né? Isso, inclusive, é uma das técnicas mais clássicas, mais tradicionais que existem, que é o chamado valuation. O que é o valuation? As pessoas buscam identificar, que é até uma pergunta que eu já recebi aqui. Qual o preço justo de uma ação? Como identificar o preço justo de uma ação? Isso é, muitas pessoas fazem através do valuation. O que é o valuation? É eu tentar identificar qual é o preço justo de uma empresa. E aí, eu consigo identificar qual seria o preço justo de uma ação. Basicamente assim. Só que, qual o grande problema disso, né? Quando eu vou fazer esse cálculo do valuation, quando eu vou buscar encontrar qual o valor, o que deveria, qual, quanto deveria estar o preço de uma ação, porque eu acredito que esse é o valor dela. Preço e valor são coisas diferentes, né? Mas, eu busco identificar qual o valor de uma empresa. E, aí, eu busco identificar, opa, se o preço está abaixo desse valor, eu vou lá e invisto. Se o preço está acima, eu não invisto. Ou, talvez, se eu já investi, é hora de eu vender, tá? É mais ou menos assim que acontece com 95% dos investidores. Só que, qual é o grande problema disso? De eu focar em quanto vale uma empresa, em quanto deveria valer uma empresa. Eu estou focando em fazer um cálculo com base em expectativas, em projeções. E, já na primeira aula da semana do lucro certo, eu mostro a furada que é de se investir com base em notícias, em previsões, em expectativas. Ou seja, Vinícius, eu não devo fazer nenhuma expectativa, nenhuma projeção sobre o futuro para investir o meu dinheiro? Não, tu não deve fazer isso. Melhor que tu não faça. Isso por quê? Lá eu comprovo que os maiores especialistas do Brasil, eles erram ano após ano com uma disciplina invejável. E eles não erram com uma disciplina invejável porque são ruins. É porque eles simplesmente não sabem o futuro. E, aí, daqui a pouco vem o coronavírus, daqui a pouco vem uma greve dos caminheiros, daqui a pouco vem o vazamento de um áudio, e todo mundo demora para outra. Simplesmente assim. Então, eu não tenho como prever o futuro. Só que a maioria das pessoas está ligada em tentar prever o quanto, a que preço vai chegar a ação de uma empresa. Só que isso é o pior a se fazer, isso é a pior coisa a se fazer. Pior do que isso, é só acreditar que, só porque a bolsa está subindo há bastante tempo, vai continuar subindo. Isso ainda é pior. Mas, qual é o foco aqui da pergunta? Quais pontos eu foco em uma análise na empresa que eu tenho interesse? Ou seja, como eu analiso uma ação? Com todos os detalhes, com todo o passo a passo, eu vou mostrar isso na aula 3 da Semana do Lucro Certo. Mas, resumidamente, eu vou te explicar aqui. Primeiro, se eu não tenho condições de prever o futuro, se eu não tenho condições de saber a que preço vai chegar uma ação, ou seja, eu não tenho controle sobre o futuro, eu preciso focar onde? Onde eu tenho controle. A fórmula do fracasso é eu ter altíssimas expectativas. Eu sempre vou me sentir um fracassado se eu tiver expectativas demais e a realidade poder não chegar tão alto quanto essas expectativas. Então, se eu tenho uma alta expectativa com uma ação e, porventura, ela não venha a se valorizar tanto, eu vou me frustrar. E aí, o processo de investimento vai ser uma droga. Eu vou ficar investindo por décadas, por anos, e sempre vou estar nutrindo aquela poxa, acho que eu preciso de mais informação, acho que eu analisei certo aqui. Aí, se a ação subiu, a gente se culpa. Poxa, eu deveria ter investido mais. Se a ação caiu, a gente se culpa. Poxa, eu não deveria ter investido nisso. Então, tudo que eu preciso fazer é não focar no futuro e não focar no passado. Onde que eu tenho controle? Do que eu tenho controle? Eu tenho controle do presente. Como assim eu tenho controle do presente? Eu tenho controle somente, quando eu vou investir em ação, somente do preço que eu pago por uma ação. Somente o preço que está lá. A ação da Petrobras está a R$30. É só aqueles R$30 ali que eu tenho controle. Se eu pago os R$30 ou se eu não pago aqueles R$30. Então, eu preciso focar em pagar o mais barato possível por uma empresa rentável e pouco endividada. Por que uma empresa rentável e pouco endividada? Adianta alguma coisa eu pagar barato por uma ação de uma empresa que não dá lucro? Ou seja, que não vai aumentar o seu preço? Como assim não vai aumentar o seu preço? Historicamente, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, o preço das ações segue o lucro da empresa. No longo prazo, é assim que acontece. Isso eu mostro hoje na aula 2 da Semana do Lucro Certo. Então, quanto mais o lucro de uma empresa aumenta, mais o preço da ação daquela empresa vai aumentar. Então, eu preciso de uma empresa rentável. Só que eu não consigo prever o futuro. De uma hora para outra, pode vir acontecer alguma coisa, como eu mostro em um exemplo lá na aula de hoje, na Semana do Lucro Certo, uma queda na receita, uma queda nas vendas de uma empresa, que derrubou o preço da ação pela metade em questão de seis meses, dois trimestres. Ou seja, eu tenho que pagar barato por uma ação de uma empresa rentável justamente para eu ter uma margem de segurança. O que é essa margem de segurança? É caso o lucro da empresa venha a cair, o preço da minha ação não vai cair muito ou quem sabe não vai nem sofrer porque ela já está barata, já está bastante descontada em relação ao preço da ação. Então, eu preciso pagar barato por uma ação de uma empresa rentável. Só que pensa comigo, não adianta nada eu pagar barato por uma ação de uma empresa rentável que seja muito endividada. Porque se ela for muito endividada, pode ser que grande parte desse lucro que ela gere seja só para pagar as despesas que ela tem com juros dos empréstimos. Uma pequena parte sobra como lucro líquido da empresa. Só que agora, se vem uma crise, daqui a pouco vem uma crise inesperada e aí as vendas dessa empresa caem. E aí o lucro da empresa cai. O que vai acontecer? Pode ser que ela não consiga ter dinheiro o suficiente para pagar todas as dívidas dela. Então, são esses três pilares que eu analiso. Preço, rentabilidade e endividamento. Na prática, o passo a passo eu ensino na aula 3 da semana do lucro certo. Depois desses três passos, eu faço uma análise qualitativa. Que aí eu vou olhar não para números. Eu vou olhar para qual setor a empresa está inserida. Essa empresa está em um setor que está crescendo ou está em um setor em declínio? Eu analiso isso, sabe por quê? Porque não adianta nada eu investir em uma ação de uma ótima empresa que está em um setor em declínio. Adianta hoje a gente investir em uma empresa que seja barata, rentável e pouco endividada do setor de câmeras digitais? Não adianta mais. Algum outro setor, por exemplo, bancos, é um setor extremamente arriscado hoje para se investir na minha concepção. Acredito que talvez não valha a pena o risco. Mas algumas pessoas vão querer investir, outras não. Mas eu faço uma análise do setor. Esse setor tem perspectiva de crescimento ou não? Esse setor, ele está diminuindo ou ele está só crescendo devagar? Além disso, o CEO, o presidente da empresa, a diretoria tem ações da própria empresa ou não? São alguns critérios que eu uso para conseguir fazer essa análise qualitativa. Uma análise que não se refere a números, mas é aquela análise que depois de eu analisar esses três passos tem um poder de veto, tem um poder de decisão. Quando eu faço essa análise, eu consigo decidir se eu vou investir na ação ou não. E tudo isso você consegue fazer muito rapidamente, como eu vou te mostrar na aula 3 da Semana do Lucro Certo. Posso perder todo o dinheiro que eu investi? Posso perder todo o dinheiro que eu investi? Vamos lá, depende de onde você investir. Se tu, por exemplo, estiver investindo em ações e estiver investindo somente em ações, sim, tu pode perder 100% do dinheiro que tu foi lá e investiu. Nada além disso, tá? Não existe a possibilidade, se tu fizer um investimento direto em ações, de tu, por exemplo, fui lá investir na ação de uma empresa e aí a empresa faliu e ela ficou devendo para bancos, para investidores, ela ficou devendo dinheiro. Ninguém vai poder chegar e bater na tua porta e te dizer assim, ó, Vinícius, eu vim aqui levar o teu sofá porque a empresa tal faliu. Não, isso não existe. Se tu investiu 100 reais, mil reais, 10 mil reais em uma ação, o máximo que tu pode perder é aquilo e nada mais, certo? Só que, quando que tu vai perder tudo? Tu vai perder tudo investindo em ações se tu não souber analisar ações, selecionar boas ações. Por isso que essa aula 3 da Semana do Lucro Certo é a respeito disso, como selecionar as melhores ações para o longo prazo. Geralmente, uma ação de uma empresa que vai quebrar é uma empresa muito endividada, que em qualquer colapso de crise, ela vai passar por maus lençóis e talvez não tenha dinheiro para pagar todas as contas. Não tendo dinheiro para pagar todas as contas, ela vai ter que decretar falência. Então, qual a melhor receita para tu não correr esse risco? Se tu for investir somente em ações, seleciona bem tuas ações. Mas eu jamais te indicaria a investir somente em ações. Isso por quê? Porque só nos últimos 25 anos, a média das ações já caiu mais de 50% 4 vezes. Mais de 60% 2 vezes. Ou seja, se tu quer correr o risco de perder 50%, 60% do teu dinheiro em ações em média, em poucos meses ou até pouquíssimos anos, em questão de um ano, um ano e meio, dois anos no máximo, aí, se tu quer correr esse risco, investe só em ações. Agora, se tu entende que se eu perco 50% do meu dinheiro investindo, eu preciso rentabilizar ele em 100% só para voltar para o 0x0, ou seja, a cada centavo que eu perco, eu preciso rentabilizar muito mais o meu dinheiro. Só para eu voltar a ter aquela quantidade inicial de dinheiro que eu tinha investido, aí tu vai começar a prezar por não perder dinheiro, que é o que o investidor sempre em alta faz. Por isso que a gente usa as técnicas que eu estou ensinando na Semana do Lucro Certo para conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa. E eu te mostro como isso é mais rentável do que investir somente em ações no longo prazo. É mais rentável do que investir somente em ações no longo prazo. Exatamente. E aí, além de ser mais rentável, tu não perde dinheiro e tu lucra tanto nas altas quanto nas quedas. Eu mostro comprovação numérica disso na aula 2 da Semana do Lucro Certo. Então, se tu combinar investimentos, combinar vários investimentos, como eu estou ensinando lá durante a semana, aí tu não pode perder todo o dinheiro que tu investiu. Eu te diria até que tu não vai perder dinheiro investindo. Se o teu foco estiver no longo prazo, tu não vai perder dinheiro investindo. Tu vai lucrar tanto nas altas quanto nas quedas. Só que é uma escolha que cada um vai ter que fazer. Como eu vou investir? Eu vou ser o investidor de esperança, que acredita que vai continuar subindo, que tem mais pra subir, que eu consigo prever o futuro. Ou eu vou adotar uma postura mais agnóstica, entender que eu não tenho bola de cristal. Entender que nem os maiores especialistas do Brasil acertam as suas projeções. Eu entender que, por mais gabaritado que seja o currículo de alguém, essa pessoa não tem poder preditivo. Ela não sabe o que vai acontecer no futuro. E nenhuma das grandes quedas aqui do Brasil, ou até, eu diria, fora do Brasil, foi prevista. A crise de 2008, a crise do subprime, lá nos Estados Unidos, não foi prevista. A nossa crise aqui, em 2011, começou de 2010 até 2015, ninguém conseguiu prever. A crise que aconteceu lá, em 2008, inclusive aqui, que a Bolsa caiu mais ou menos, mais de 50%, 58,91%, ninguém conseguiu prever. A crise que aconteceu aqui, na década de 90, que foram duas, uma ali pelos idos, uma na verdade começou em 2000 até 2002, ninguém conseguiu prever. E outra, entre 94 e 97, entre 95 e 97, ninguém conseguiu prever. Se eu entender que eu não tenho poder preditivo, eu vou adotar uma postura mais agnóstica. Eu adotando uma postura mais agnóstica, mais cética em relação aos investimentos, eu começo a focar onde eu tenho controle. O que é focar onde eu tenho controle? É o combinar investimentos que me proporcionem lucrar em qualquer cenário. Ao invés de eu querer dar uma grande porrada e ficar rico do dia para a noite. Ao invés de eu cair nessas historinhas da carochinha, de que essa é a grande oportunidade da década e a Bolsa vai subir indefinidamente agora. Não, isso não existe. A todo momento tem oportunidade de investimento. A todo momento. Porque quando alguns investimentos sobem e se valorizam, outros investimentos caem. Quando esses que caíram se valorizam, tem outros que estavam subindo e agora caem. Quando eu combino isso e uso as técnicas corretas, eu consigo lucrar nas altas e nas quedas. Certo? Então, posso perder todo o dinheiro que eu investir? Pode, a depender do modo que tu investe. Se tu for um investidor sempre em alta, aí tu não pode. Próxima pergunta. Qual a melhor corretora? Vamos lá. Qual a melhor corretora? A melhor corretora é aquela que atende bem as tuas necessidades. Então, também vai depender de onde tu for investir. Hoje, para eu combinar investimentos, o que o investidor sempre em alta faz? Quais os investimentos que ele usa? Ele investe em ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos. Então, hoje, da forma mais eficiente possível para investir nessas cinco modalidades de investimento, o investidor sempre em alta precisa de, pelo menos, duas corretoras. Duas corretoras para ele investir. Por que duas? Vou ter que dizer o que eu faço. Melhor do que eu ter que dizer o que fazer, é eu ter que dizer o que eu faço. Então, o que é que eu faço? Eu invisto por meio de duas corretoras. Em uma delas, eu invisto em ações, em fundos imobiliários e em títulos públicos. Ações, fundos imobiliários e títulos públicos. E aí, eu invisto por meio de uma corretora que não cobra nenhum tipo de taxa para investir em renda variável. Porque quando a gente investe em ações, em fundos imobiliários, a maioria das corretoras, elas cobram uma taxa de corretagem, que é uma taxa que tu precisa pagar a toda ordem de compra ou venda de ações que tu for fazer. Então, quero comprar 10 ações da Petrobras, vou ter que pagar uma taxa. Quero comprar 50 ações da Ambev, vou ter que pagar uma taxa. Quero comprar 10 ações do Banco do Brasil, vou ter que pagar uma taxa. No momento que eu for vender, para cada venda, tem que pagar uma taxa. E aí, se eu for ver, por exemplo, a maior corretora do país hoje cobra uma taxa de R$18,90. Então, cada vez que eu for investir, vou ter que pagar R$18,90. Eu prefiro investir por uma corretora que é taxa zero. Não tenho nenhuma ligação comercial com essa corretora, nem com nenhuma empresa, nem com ninguém. Quero deixar isso bem claro, eu sou totalmente isento. Mas eu falo aqui o que eu faço. Então, eu invisto nisso por meio da corretora Clear. E aí, para eu investir em dólar e ouro, eu invisto por meio da corretora do BTG Pactual, que é o BTG Pactual Digital. Então, com essas duas corretoras, elas me atendem bem. Mas qual vai ser a melhor corretora? A melhor não existe. Sempre tem, por exemplo, a XP Investimentos, que é essa corretora que tem a maior taxa de corretagem, ela tem uma assessoria, ela tem gráficos, ela tem um material que particularmente, eu acredito que tu não precise para investir, eu não uso nada disso para investir, mas ela oferece mais serviços ao cliente. E o cliente pode querer mais alguns tipos de serviços. Não é o meu perfil, não é o perfil do investidor sempre em alta, porque a gente foca só no que a gente tem controle. A gente não fica fazendo análises loucas, projeções, para tentar prever qual vai ser o melhor investimento. Não, nada disso. A gente coloca o método em prática, passo a passo, e colhe os benefícios nas altas e nas quedas. Somente isso. Mas a melhor corretora vai ser a que te atendei melhor. Essas duas são as que eu uso. Tu pode usar elas ou pode usar outras. Tem várias outras boas corretoras também para se investir. Inclusive, eu tenho uma aula, eu tenho a live 033, que a maioria das pessoas, inclusive as que já investem por corretora há mais tempo, não sabem exatamente como funcionam as corretoras. Se eu tiver um problema com uma corretora, a quem eu recorro? Se eu enfrentar algum problema do tipo, não mandei comprar nenhuma ação e foi lá do nada e comprou uma ação. O próprio sistema deu um erro lá no sistema, eu tinha dinheiro em conta e uma ação foi comprada no meu CPF. O que eu faço? A quem eu recorro? Existem vários mecanismos de proteção dos investidores. Eu tenho uma live 033, eu explico todas as vantagens e desvantagens das corretoras, quais eu uso, como abrir conta, é um tutorial mais completo que você vai encontrar na internet sobre corretoras e valores. Eu assisti os mais completos que existiam e vi que, poxa, faltava bastante conteúdo ali. Aí eu resolvi fazer uma aula 100% específica sobre isso. Então, você pode ir lá no meu canal no YouTube e digitar lá live 033 Vinícius Marinho, que você vai chegar nessa live sobre as corretoras e valores. Mostra como abrir conta, quais as melhores, quais eu uso, vantagens e desvantagens, segurança, se é mais seguro que banco ou não. Na verdade, não, mas a maioria pensa que sim. E quais os mecanismos que garantem esse mesmo nível de segurança com bastante tranquilidade. Vamos lá, próxima pergunta. Qual o melhor investimento com baixo capital? Vou responder essa pergunta com outra pergunta. Qual um bom investimento que exige um grande capital? Qual é um bom investimento que exige um grande capital? Nenhum. Onde os bilionários investem? Os bilionários investem onde? Em ações, por exemplo. Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, tem 82 bilhões de dólares na conta. Ele investe em ações. Quanto eu preciso para investir em uma ação? Eu preciso de 10 reais, 20 reais, 30 reais. Depende do preço de uma ação. Mas eu posso comprar de uma em uma e eu preciso de pouquíssimo dinheiro, pouquíssimo capital. Onde investe hoje o Ray Dalio? Onde que mais o Ray Dalio foca no investimento dele hoje? Investimento em ouro. Quanto eu preciso para investir em ouro? Se eu quiser comprar uma barrinha, uma lâmina de 1 grama de ouro, 200 reais aproximadamente eu vou precisar para investir nisso. Isso não é um grandíssimo capital. Se eu quiser investir por meio de um fundo de investimento, eu vou precisar de mil reais. Um pouco mais de dinheiro. Mas também não é, poxa, eu preciso de um grande capital. Não. Se eu for investir em fundos imobiliários hoje, porque a grande parte dos bilionários investem muito no mercado imobiliário. E os fundos imobiliários é uma maneira mais lucrativa e mais inteligente de se investir no mercado imobiliário. Quanto eu preciso para investir? Na média, 100 reais. Nada mais do que isso. Se eu quiser investir em moedas estrangeiras, por exemplo, se eu quiser investir em dólar, quanto eu preciso hoje para investir em dólar? Eu posso ir lá e trocar na casa de câmbio. Mas se eu quiser investir por meio de fundos de investimento, por exemplo, 500 reais eu vou precisar. Não é um altíssimo capital. Se eu quiser investir em títulos públicos, todo bilionário também investe em títulos públicos, que é o investimento mais seguro que existe em uma economia. Quanto eu preciso? 30 reais. Então, qual bom investimento exige um grande capital para se investir? Nenhum. A gente tem essa ótica de que precisa porque a gente convive mais com os bancos. A gente está acostumado a ter uma relação... Quando a gente fala em dinheiro, a gente já pensa em banco. A gente tem uma relação com o banco, geralmente, muito mais forte. E nos bancos, qual é a lógica dos bancos? A lógica dos bancos é a seguinte. Nada de certo, nada de errado com isso. O banco tem o modelo de negócio dele. Se eu não gosto do modelo de negócio dele, eu não invisto pelo banco. Está tudo bem. Não tem nenhum problema. Poxa, a culpa não é do bancário, a culpa não é do gerente de conta, a culpa não é do banco. Aquele é o modelo de negócio dele. Eu tenho que entender que eu tenho que tomar minhas decisões de investimento, eu tenho que mudar... Se eu quero mudar minha vida, eu tenho que mudar minha postura em relação aos investimentos. Mas como é que o banco funciona? O banco tem níveis de clientes. Quanto mais dinheiro eu tenho, melhores são os investimentos oferecidos para mim e mais assessorinha eu tenho. Então, se eu tenho até, mais ou menos, geralmente assim, até R$100 mil de patrimônio, eu sou do varejo. Eu vou ter o menor nível de assessoria que existe e eu vou ter acesso a alguns investimentos que, na maioria dos casos, rendem menos que os títulos públicos, que são os investimentos mais seguros que existem na economia brasileira. Aí, se eu tenho entre R$100 mil e R$1 milhão, para alguns bancos vai ser até R$3 milhões, eu sou do segmento alta renda. Aí, eu vou ter um pouco mais de assessoria, eu vou ter um pouco mais de conversa com o meu gerente de conta e aí, eu vou ter acesso a alguns outros investimentos que, em pouquíssimos casos, vão render mais que os títulos públicos. Pouquíssimos casos. E aí, depois, vem o Private Bank. Quando eu tenho um patrimônio, a partir de R$1 milhão, para alguns bancos, a partir de R$3 milhões. No Private Bank, aí eu tenho uma assessoria maior, justamente, e eu tenho acesso a investimentos um pouco melhores, que também não vão render muito mais que os próprios títulos públicos. Mas, o que acontece? Qual é a lógica do banco? Sob o ponto de vista de rentabilidade, se tu for acionista de um banco, faz sentido, é bom para o teu lucro. Por quê? Faz sentido o banco atender da mesma maneira um milionário, uma pessoa que tem R$10 mil? Sob o ponto de vista do lucro do banco, não faz sentido. Então, ok, a estratégia do negócio dele é essa. Agora, se eu não quero ficar refém da estratégia do negócio, eu preciso sair do banco para investir por meio de corretoras, certo? Que é uma alternativa mais eficiente, mais barata e mais rentável de se investir. Eu tenho que sair da minha zona de conforto e ir para a ação. Porque se eu continuar só nos investimentos de conservadores, de renda fixa a vida toda, principalmente dentro dos bancos, se eu continuar só em previdência privada, só em fundos de investimento do banco que cobram altas taxas, se eu continuar só investindo naquela fase que eu chamo da fase Peter Pan, a fase da infância do investidor, a minha vida não vai mudar com investimentos. Eu posso investir, mas a minha vida não vai mudar. Eu preciso amadurecer. E para eu amadurecer, eu tenho que me desenvolver. E aí, eu me desenvolvendo, eu consigo acessar os melhores investimentos do mundo, onde os bilionários investem com pouco dinheiro. Eu não preciso de muito dinheiro para nenhum investimento, certo? Última pergunta aqui, que eu vou responder, e a gente finaliza essa nossa consultoria gratuita de hoje. Vamos lá. Como aprender a investir sendo leigo em economia? Olha, é muito mais difícil tu aprender a investir quando tu sabe economia. Sabe por quê? Porque quando tu sabe sobre economia, tu é infectado pelo vírus do Nobel de Economia. O que é o vírus do Nobel de Economia? O vírus do Nobel de Economia é todas essas fórmulas matemáticas que tentam prever o futuro. Quando tu sabe sobre economia, tu entende que existe uma ligação entre inflação, taxa de juros e o crescimento das empresas, o preço das ações, tu entende que existe toda essa dinâmica. Só que tu é infectado pelo vírus de que tu consegue prever o futuro. Tu é infectado pelo vírus das publicações de pessoas que ganharam o prêmio Nobel de Economia, que fizeram essas fórmulas matemáticas, que fazem tu ter a sensação de que tu consegue prever o futuro. Daí tu consegue fazer o valuation de uma ação para tu ir lá investir. O valuation de uma empresa, encontrar o valor justo de uma ação. Quando tu coloca, qual é o cálculo, qual é a fórmula para eu encontrar o preço justo de uma ação? Eu tenho que levar em conta a expectativa para a taxa Selic do nosso país, a expectativa para a taxa Selic, a taxa de juros americana dos Estados Unidos, a expectativa para o crescimento do nosso país, a expectativa para o crescimento da empresa. Empresa em cada um dos próximos cinco anos, e a expectativa para o crescimento da empresa para perpetuidade. Olha como eu vou saber quanto vai crescer uma empresa para perpetuidade. Ninguém sabe isso. E aí a cada mudança que existe, taxa Selic caiu mais do que era esperado. O que o investidor tem que fazer? Tem que ir lá correndo na sua fórmula e mudar os dados da conta. Isso vai gerar um outro valor justo para a empresa. Então está toda hora mudando. Ou seja, não existe isso. Quando tu não sabe economia, é muito mais fácil de tu aprender a investir. Tu foca muito mais onde tu tem controle, tu foca muito mais naquilo que dá resultado. Quando tu entende, quando tu não é lei de economia, às vezes tu tem que desconstruir muita coisa que já foi construída na tua cabeça, que isso era certo, e para tu conseguir investir. E muitas vezes a gente resiste a algo que já aprendeu. A gente fica muito agarrado naquilo que já aprendeu. Então, qual a melhor resposta para essa tua pergunta? Para aprender a investir, é muito mais fácil se tu for leigo em economia do que se tu já souber economia. Certo? Beleza, gente? Foi um prazer enorme participar dessa consultoria gratuita 011. Não esquece, Semana do Lucro Certo está rolando dia 27, e as aulas ficam no ar só até o dia 2 de fevereiro, às 11h59 da noite. Então não perde esse tempo. Arruma um horário, vai na tua agenda, realoca na tua agenda, para tu conseguir assistir. Em poucos minutos vai para o ar, aula 2 da Semana do Lucro Certo. Hoje, quarta-feira, dia 29 de janeiro, às 8h da manhã, aula 1 já está no ar, aula 3 vai para o ar, na sexta-feira, dia 31, e dia 2 sai tudo do ar, mas eu quero te ajudar. Então vai lá, assiste essas aulas. Participa da semana, para tu aprender a lucrar tanto nos momentos de alta, quanto de queda da bolsa. Como que eu faço isso? Se tu estiver assistindo essa gravação aqui, pelo YouTube, vai estar aqui embaixo na descrição. Se tu estiver assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários. Se tu estiver assistindo pelo Instagram, vai estar lá no meu perfil no Instagram, clica lá no link que está no meu perfil, tu já vai ser direcionado para uma página, onde tem dois links. No bem de cima, tu vai conseguir fazer o quê? Assistir as aulas da Semana do Lucro Certo. No debaixo, tu consegue acessar o nosso grupo no Telegram, que é o grupo Galera Sempre em Alta. Um grupo onde eu envio áudios complementares e exclusivos, que eu não mando em mais nenhuma outra rede social, mando os resumos das minhas aulas completas, e mando também o link das aulas completas, para tu não correr o risco de perder por nada, nenhuma aula minha. Sabe por quê? Porque as redes sociais, elas entregam para cerca de somente 3% das pessoas, todo o conteúdo que eu publico. Acredita nisso? Isso não acontece só comigo, acontece com todo mundo. Mas esse é o jogo da ferramenta. Então, como uma alternativa de eu fazer todos os meus conteúdos chegarem até ti, para tu conseguir verdadeiramente trilhar esse caminho para ser um investidor ou uma investidora sempre em alta, eu criei esse grupo no Telegram, que está crescendo bastante, e eu mando todos os dias conteúdo complementar, que não tem em nenhum outro lugar. Certo, gente? Foi um prazer enorme. Te encontro nas próximas aulas da Semana do Lucro Certo. Um abraço e até mais.